É o item de número 2, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 2 de 2018, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional. O diretor relator, André Pepitone. O Ministério de Minas e Energia encaminhou estudos para licitar a expansão das instalações de transmissão da rede básica referente ao leilão 2 de 2018. Na sessão de sorteio público ordinária, realizada em 8 de janeiro, o processo foi distribuído a esta relatoria e a SCT disponibilizou no sítio da ANEL na internet, no programa de transmissão, a partir da primeira quinzena de dezembro de 2017, os relatórios técnicos, o R1, o R2, o R3 e o R4, dos empreendimentos que comporão os lotes do leilão de transmissão número 2 de 2018, com as atualizações mais recentes no período. A Secretaria Executiva dos Leilões e a SCT, por meio da nota técnica conjunta número 10 de 2018, de 9 de março, concluíram a instrução do processo e recomendaram à diretoria da ANEL submeter à audiência pública a minuta do edital com os respectivos anexos do leilão número 2, para contratar concessionárias de transmissão para construção, operação e manutenção dos empreendimentos. É o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Então, a partir dos relatórios que recebemos do Poder Concedente, estruturou-se o leilão em 24 lotes distintos, numerados de 1 a 24, com empreendimentos totalizando 3.954 quilômetros de linha de transmissão, 13.866 em capacidade de transformação e investimentos estimados em 8,9 bilhões de reais. Os 24 lotes, dos quais 19 são inéditos, dois advindos de lotes sem proponentes no leilão 5-2016 e três decorrentes de concessões que passaram por processo da caducidade, que cita-se a cearense, a ATE 23 e a ATE 24. Essa é a composição dos 24 lotes. Então, são compostos por 60 empreendimentos distribuídos em 18 estados da federação. Apresenta-se no quadro 1 a descrição dos empreendimentos, o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão, a função dos empreendimentos e a estimativa de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Aqui, senhores diretores, ressalta-se que há uma grande pulverização de lotes, ou seja, tem diversos lotes com um valor, a exceção de dois, tem diversos lotes com um valor não muito alto, o que fomenta a competição nos leilões. Então, está aqui a tabela, não vou passar um a um. Chama a atenção para os dois lotes de um bilhão, que é o lote 3, que é o foco desse lote de atendimento às regiões de Mossoró, Aracati e de Fortaleza. Depois, tem diversos lotes de 100, 300 milhões de investimentos. E nós temos o lote 20, que é o outro lote de uma monta significativa de investimento, também na casa de um bilhão de reais, cuja função desse lote é a integração do potencial eólico do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um lote que se destina a escoamento de energia renovável, de energia eólica no estado do Rio Grande do Sul. Os demais lotes são bastante pulverizados. Tem um lote 24 também. Então, temos três lotes com investimento de um bilhão de reais. Tem um lote 24. O último lote com o objetivo desse lote é o suprimento às cargas das margens direita e esquerda do Rio Amazonas e da região de Almerim, no estado do Pará. E nós temos uma previsão de criação de praticamente 19.298 empregos diretos. O que tem de inovação no edital? Relativamente, então, o edital do leilão 2 de 17, foi proposta como inovação incluir procedimento para a obtenção do benefício do REID no edital. Esse procedimento, incluindo por solicitação do Ministério, visa desburocratizar e simplificar os processos de enquadramento ao REID. Na prática, o novo concessionário solicitará a inclusão do programa de incentivos previamente à assinatura do contrato de concessão mediante preenchimento de formulários disponíveis no sistema REID do Ministério de Minas e Energia e entrega a ANEL, que, após análise, recomendará o MME, o efetivo enquadramento. Sobre a RAP, nós temos que o cálculo da RAP-Teto do leilão observará as mesmas metodologias utilizadas no leilão 2 de 2017, aprovado pela diretoria em 6 de dezembro de 2016, em conformidade com a resolução normativa 653 de 2015, e que, para determinar os valores de investimentos e o consequente cálculo da máxima receita, são utilizados os valores do banco de preço do ANEL referenciados a fevereiro de 2018, só que, na composição desse leilão, nós temos, se não me engano, são dois lotes com cabo submarino que vai exigir atenção da equipe porque não está no banco de preço da ANEL, então temos que fazer cotação com o mercado para estimar qual seria o melhor valor a ser empregado. Documentos que vão ser disponibilizados para audiência pública, que estão sendo disponibilizados para o público interessado nos minutos do edital de leilão nº 2 de 2018, do contrato de concessão resultante, bem como o anexo técnico e dos apêndices relativos ao modelo de contrato entre agentes. Um ponto aqui que merece aprimoramento no leilão são os contratos do CCT e o CCI, que são quando se identifica a obra que tem que conectar a instalação de outras transmissoras. Há uma dificuldade grande no mercado, dependendo do agente a ser conectado. Então, poderíamos avaliar, até no âmbito dessa audiência pública e para o futuro, modelos de CCT e de CCI para que a gente supra hoje esse desafio que está acontecendo com os agentes participantes do leilão. Então, como não se tem um modelo aqui no edital, há uma grande dificuldade desses agentes para a conexão de algumas instalações existentes. A gente poderia até sanar isso, já colocando aqui modelos no edital. A CEL e a SCT encaminharam o ato justificatório desse leilão para o Tribunal de Contas. Então, nos termos da instrução normativa de 9 de março de 2017 do Tribunal de Contas da União, e fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00648.2017.43, voto pela instauração de audiência pública para o intercâmbio documental de 15 de março de 2018 a 13 de abril, visando colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e os anexos do leilão de transmissão número 2 de 2018 e uma informação relevante que consta do edital e que a previsão do leilão é que seja realizada em uma quinta-feira, no dia 28 de junho de 2018, na B3, em São Paulo. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental, período de 15 de março a 13 de abril de 2018, visando colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e os respectivos anexos do leilão de transmissão número 2 de 2018, Anel. Próximo item. É o item de número 4, relativo ao reajuste tarifário anual de 2018 da Light Serviços de Eletricidade, a vigorar a partir de 15 de março deste ano. É o diretor relator, Thiago de Barros Corrêa, e para este item há um pedido de sustentação oral. Então, a Light é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende a cerca de 3,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 10,5 bilhões.